Vamos agora olhar para uma outra vertente da inteligência artificial e tantos de nós já quisemos fazer uso dela. Em que ponto está a condução autónoma e quando é que ela será comum nas estradas? Vamos agora à procura dessas respostas. O keynote speaker deste assunto é o Mark Roberts, Capgemini Engineering. Mark, welcome to our meeting. Hi, thank you everyone. Thank you for the invitation to be here today. I'm sorry I can't be there in person. So, my name is Mark Roberts. I am a principal technologist within Capgemini Engineering. I've been involved in the field of AI for over 25 years now and that's taken me through multiple waves of hype and that gives me quite a unique perspective on what's going on in the field at the moment. So, today I want to give a focus and some sort of deeper understanding to the topics related to AI in autonomous driving. So, let me start with a statement. This statement, cars will be 90% capable of autopilot soon, that was made in 2014 by Elon Musk. Just another year later, in 2015, he said basically the same thing. And actually, if you look at the press releases pretty much every year for the last 10 years, Elon Musk has made the same statement about full autonomous driving being just around the corner. So, I put these statements here not to make fun of Elon Musk, but actually to show that even someone who's very smart, very well informed and has multi-billion dollar R&D budgets at their disposal can still fall into this trap of thinking that AI is much closer than it really is. And if we look at what we mean by autonomous driving, so in that previous quote, Elon Musk mentioned having L4 capabilities next year. This is an abstraction of an industry standard description of autonomous driving levels, starting with level zero with nothing and L5, where there's no driver in the car at all. Now, most autonomous vehicles that people talk about now are actually only at level two on this scale. Even the Tesla autopilot system is classed as a level two system. And as far as I'm aware, there's only one level three system on the road at the moment, which is a Mercedes system. So, we're still quite a long way from the full autonomous driving that people talk about. And in fact, people, a lot of the car companies are looking to jump straight from level two to level four to go for more complete levels of autonomy sooner rather than later. But we're still quite a long way from that. If we look at what the current state is at the moment, we're actually seeing a lot of accidents still. We're seeing a lot of autonomous vehicles being involved in collisions. And you might say, well, human drivers have collisions as well. Human drivers crash all the time. And that's absolutely true. And they crash more than autonomous vehicles. The problem is at the moment is that a lot of the failures that we're seeing with autonomous vehicles are actually really silly mistakes. These autonomous vehicles are making mistakes that no human would ever make. So, for example, one of the first tragically fatal collisions with an autonomous vehicle was a case where the car's camera systems saw a big white truck but mistook it for the sky and tried to drive straight through it. And that's a mistake that no human would ever make. We don't mistake vehicles for the sky. And it's this type of error that actually is the root cause of why we don't have confidence in these systems at the moment, even though they work most of the time. It's these bad failures that give us give us reason to mistrust them. So let's dig into what we mean when we talk about success in an AI system, because I think that helps us to answer the question of where we are and where we're going with autonomous vehicles. So to take a completely different example, I want you to just imagine this scenario. And this is a real system. There's a system that was created a few years ago to classify tissue samples as to whether they are benign and non-cancerous or malignant and cancerous. This new system achieves 85% accuracy. In fact, if you use it in a certain way, it's 99% accurate. So I guess my question to you in the audience, and I wish I was there to see the answers. Would you trust this system to analyze your lab results, 85 or 99% accurate? I think most people would say, yes, it is. That's trustworthy. Unfortunately, you definitely should not trust this system because this system is just a bird in a box that's pecking at the screen. These birds have been trained to detect the difference between cancerous and non-cancerous images. And they do it very well when you only look at accuracy. But of course, we do not trust this system because it's a bird, because it's unreliable. We don't know how it does it. I mean, it's very impressive that it can do it. But still, that's not enough to trust it, right? It's not reliable. It's not robust. It can get distracted. We don't know how it's solving the problem. So therefore, we can't tell how it will behave in other situations. So I guess the main point I want to make here is that being accurate is not enough, especially when you're talking about a safety critical system like an autonomous vehicle. I mean, just imagine this scenario shown on the slide here. Imagine this archer with the bow here. He says, hey, I hit these shots 99.9% of the time. Would you put your child there with the apple on their head? I know I wouldn't. So even though the accuracy is high, in a safety critical system, you're not judged by the 99.9% of correct cases. You're judged by how badly you fail or how well you fail on the 1% or the 0.1% of cases where things go wrong. So if we look at what's happening in the industry at the moment, there is this recognition that the old way of doing machine learning and AI was all about maximizing accuracy. So in the case of an autonomous vehicle, maximizing its ability to recognize the scene and identify the different parts of the scene in front of it. And that gave us a false sense of security because as we've said, accuracy is not what we need. The problem with accuracy is the only way to get more of it is to have more and more data and more and more computation power to build bigger and bigger machine learning models. Now, that's not really worth it. That becomes unsustainable. It's not very good for the environment. And actually, you will never solve the problem that way. You just use more and more power for diminishing returns and you get a slightly smaller increase in your percentage accuracy. What we need now is trustable AI. We don't need accurate AI. We need trustable AI, AI that we have faith in. And the way we do that is not by using more and more data, but by actually using less data. We're using more simplistic models of context. And what I mean by that is creating AI systems that understand the world, understand and are able to reason about the world. And as a specific example, if you take me as a human driver, you could put me in any car anywhere in the world on strange roads that I've never seen before, maybe in strange weather conditions that I've never driven in before, and I will still be able to drive safely. And that's because I've learned the general concepts of driving. I've learned the general model of how the world works, how physics works, how gravity works, how motion works, how other drivers behave. Those are the things you really need in order to be able to drive safely in unknown environments. And the types of systems that we have now are based on let's try and show it everything and hope that it never sees anything that it hasn't seen before. And that's just never going to work. So context is where we really need to get to. And when you look at AI through that lens, you realize that there are many other aspects of correctness that we need to think about when we're dealing with AI. So most people only really think about accuracy. But certainly when we think about AI systems now in the engineering space, especially in the safety critical space, we think of all of these other things and many more. And I think this diagram is a really nice reminder that success in an AI system is about more than just accuracy. You need all of these things to really have confidence in an AI solution, especially some of the things on the right hand side about humility, having systems that know what they don't know and are able to extrapolate sensibly beyond things that they've seen already. Those are the key things that we need for autonomous vehicles. So just as a few examples of what we mean by context here. So here's a few examples of cars that are failing to understand context. And all of these images are from Tesla's. And again, I really don't want to pick on Tesla. The reason I have examples is because they're much further ahead than everyone else. So this is not a criticism of Tesla in particular. Tesla. So here's an image here. Hopefully you can see on the screen there. This car is detecting a yellow traffic light, an orange traffic light in front of it. And you can imagine if it was in a full autonomous mode, it might then apply the brakes to slow the car down. Now, unfortunately, there's no traffic light there. What it's detecting, hopefully you can see it in the sky, that's the moon. And again, this is a mistake that humans would not make because we understand what a traffic light is. We understand that a traffic light is not just the presence of a yellow light. It's a yellow light next to a red light and a green light, and it stands on a pole and it doesn't hover that far in the sky. We understand the context of the world, which enables us to interpret the scene better. This one is detecting trucks, lorries passing in front of it, which is actually a train. And I guess this is not a bad mistake because it's not going to make a bad decision here, but it shows a fundamental misunderstanding of the scene in front of it. Again, a mistake that no human would ever make. This one, one of my favorites quickly, Burger King. So apparently to some Teslas in some situations, a Burger King sign looks like a stop sign. So in this example, the customer's driving down the road, down a motorway at speed and the system misunderstood what it was seeing and tried to stop for the Burger King sign. Now, that's, I mean, that could be quite a dangerous situation here where it's you're going at speed down the highway. But again, it's something that with proper context, you would never make that mistake because we know there are no stop signs on the highway. We know the rules of the world and the rules of the road that allow us to pass that scene differently. And finally, just a video version of this. You can see in the car here, hopefully this is working over the remote connection. This car thinks that traffic lights are being thrown towards it from the vehicle in front. And this comes from, again, a fundamental misinterpretation of the scene. It's correctly detected traffic lights, but it just can't handle the fact that traffic lights are sitting on top of a moving vehicle. And it makes some fundamental misunderstandings about the context of the scene that's happening. So this is what I mean by context being important. So how can we get to where we want to be with autonomous driving? So the first thing, as I've mentioned, trustable AI is crucial. It's not just about accurate AI. We need trustworthy AI. And unfortunately, we are constantly falling into the trap of thinking that this is easier than it really is. And that's because the first 90% of this problem is way easier than the last 10% of it. It was so easy to get this first bit done that we're tricked into thinking that the second bit will be much easier. Strategies that are based purely on experiencing lots of things and lots of training data are not going to succeed. Because there will always be things that the vehicle hasn't seen. You could spend years and years and billions of euros of R&D money showing your system everything. But within a few minutes on the world, on the road, it will see something that it has never seen before. So trustable AI is crucial. And the route to do that is through more contextual models of the world. Second, I think increasingly, it's becoming obvious that we can't just jump straight to the final solution here. We need to do more work on more controlled environments. So we're seeing some of the big successes at the moment in autonomous vehicles are on more restricted environments, maybe more restricted roads where they're not having to compete with normal traffic. Third, collective perception. This is one of the obvious things we need to do at some point. When all of our cars are autonomous, it really doesn't make sense for them to be working independently of each other. They all have great sensors, they all have good connectivity, and they can all help to solve the collective problem of getting everyone where they need to go faster. Even the environment, the sensors built into the buildings, the streets, the traffic lights, they can all contribute to this as well. And finally, I think one of the most important things here is regulation. I mean, regulation is so important for trust in systems generally. So I always use the example that I don't know how pilots are trained or how aircraft engineers are trained, but I happily get onto planes because I trust that the regulator knows what they're doing. And through strong regulation, we're able to build trust in our systems. So I think, whereas some people might see regulations as being in the way, I'm very much of the view that regulation is important in this case, partly to make sure we have safe systems, but also to just make sure that we bring the public along with us on this journey. So briefly, just to mention a few things that we in Capgemini are doing in this space, we're working with a lot of the world's biggest universities on these exact problems. So with MIT, we're working with them to develop new forms of explainable AI so that specifically for autonomous vehicles, so that when we build AI into a vehicle and want to validate it, we can validate it using human interpretable features and using rules that we can understand so that our regulators and others can make sure that it's doing the right thing, and that it's learnt the right concepts. The second, with Oxford University here, we're looking at more of the psychological aspects of this, figuring out what language do we need to use? How do we need to communicate with the users of these autonomous systems to make sure that they have trust in the system and they know the limits of that system? So these sorts of things are crucial to building our understanding here. So just to finish, just a final thought, where are we? I mean, I still think I firmly believe that autonomous vehicles are coming quite soon. I don't believe they're coming as soon as Elon Musk thinks they are. He still thinks it's next year. Fundamentally, we have this situation where the last 10% of this problem is going to be much, much harder than the first 90% of the problem, and it will probably be many years still before we see fully autonomous vehicles on the road. I would encourage you, and I know there's a panel session just after this, to think about this as a holistic problem. It's not just a problem of accuracy of those systems. It's a problem of how do we get society on board with this? How do we ensure that we have regulations that support the trustworthiness of these systems? So with that, I'll finish. I think I'm a little bit over time, but I hope you enjoy the rest of the day. Thank you so much. Thank you so much, Mark. E agora, feita esta introdução, seguimos para o debate que vai ser moderado por Bruno Coelho. Muito boa tarde. Tivemos aqui insights muito interessantes, nos painéis anteriores, nas keynotes anteriores, especialmente nesta. Foi especialmente interessante perceber que os espíritos em tecnologia acham que os carros autónomos vão estar já para o ano, mas pelos vistos ainda vão demorar algum tempo. E também falámos que testar o carro em segurança e as entidades, todo o corpo regulatório de segurança é muito importante. E temos então um painel muito interessante para debatermos estes temas, que passo agora a introduzir. Temos então o Sr. Presidente da da ANSR, o Rui Ribeiro, Presidente da ANSR desde 2009. Tem também uma carreira académica. É professor na FEUP desde 2002. Fez o curso em Lisboa, no técnico, e fez o doutoramento em Coimbra. Portanto, desde a vista de representação geográfica, estava representado. Mas não fica por aqui. Lidera também comissões técnicas das entidades que fazem os estándares que nós conhecemos, tanto em entidades europeias, como a CERN, como mundiais, como a ISO. Além disso, tem bastante ativo nesta área e tem mais de 60 publicações científicas de contribuição para o mundo. E também não fica por aqui, porque é uma voz ativa pela segurança rodoviária, pela ANSR e, portanto, tenho muito gosto em tê-lo aqui a debater estes temas. Obrigado. Temos então também aqui, remotamente... Muito obrigado, Sr. Presidente, Paulo Fernandes. É Presidente da Câmara do Fundão. Olá. Não precisa de apresentações também. Olá, boa tarde. Também não precisa de apresentações. Olá, boa tarde, Sr. Presidente. Passando aqui um bocadinho à sua biografia. Temos a ciatura em relações internacionais, que eu vou arriscar dizer a sigla ISCSP. É mestre em estudos europeus e direitos humanos, com uma especialização em desenvolvimento regional e local. E é precisamente esse o tema que o traz cá. É como é que nós trabalhamos na tecnologia e a pomos em prática de forma inclusiva e que mantendo a integridade do território. O Fundão tem ganho vários prémios nacionais e internacionais ao longo dos anos, que estão relacionados com o desenvolvimento da região, com inclusão e diversidade. Inclusive, agora, em maio, também foi atribuído um prémio por Bruxelas, relativo à inclusão e diversidade. Portanto, temos aqui também, compondo este painel, temos aqui a parte de como é que nós vamos conseguir introduzir esta revolução tecnológica no país, especialmente na região. Então, vamos dar início ao nosso debate. Por falar em inclusão, em diversidade, segurança rodoviária, em desenvolvimento regional, nós vimos ali alguns exemplos de algumas coisas estranhas que os carros detectam, mas pensamos que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. O que é importante resumir é, temos autonomous driving, precisamos de confiança. Testes no terreno, enquadramento regulatório. E quero adicionar mais uma coisa. Mas, em julho de 2022, a União Europeia publicou um regulamento que permite os carros automatizados ou totalmente autónomos a circular em autostradas a partir de 120 km hora. E esta informação é interessante porque já agora podiam circular na autostrada carros autónomos ou automatizados. Então, vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui. Vamos começar com uma pergunta para quebrar o gelo. Sr. Presidente Paulo Fernandes, confiava, o Marco falou de um pombo que fazia a perdição de diagnóstico médico, confiava naquele pombo para lhe fazer a perdição? E junto aqui a outra pergunta que é, como é que o fundão se está a preparar para este impacto? Como é que vê o impacto dos veículos autónomos na sua zona, na sua região, na sua autarquia e como é que está o fundão a preparar? Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço, obviamente, a toda a organização. Agradeço, obviamente, os melhores trabalhos possíveis à APCT, que, de facto, é um momento importante e esperemos, obviamente, que essa questão da mobilidade e esta passagem para a mobilidade mais autónoma possa, de facto, ser uma realidade cada vez mais num prazo mais curto. Bom, a primeira pergunta de quebrar gelo é uma pergunta difícil de responder, mas estava a ouvir ontem António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, que a sua terra afetiva é aqui, é uma aldeia muito próxima aqui da cidade do Fundão, no Conselho do Fundão, e ele falava da necessidade, nos tempos que correm, de um arsenal diplomático para resolver todos os conflitos e, o maior de todos, a guerra que se vive na Ucrânia pela invasão da Rússia. Eu atreveria-me a dizer, não sei se confiaria num pombo, mas, se calhar, se fossem pombas da paz e tivéssemos um exército de pombas da paz com precisão, talvez conseguíssemos prever, com um exército bem potente de pombas da paz, talvez conseguíssemos prever o final desta guerra tão dramática que há nos Estados. Isso dizer que todos, quando temos um desafio, um desafio tão grande, e isso também já para entrar na segunda questão, acho que todos podemos ser chamados e todos temos um papel a desenvolver. A questão da mobilidade hoje é uma questão central no mundo, a questão que trouxe a conectividade e agora a conectividade 5G. É uma das questões que vai, obviamente, ter uma segunda, provocar uma segunda revolução em termos de muitos aspectos. E acho que todos somos chamados. E territórios como o nosso, no interior do país, 700 quilómetros quadrados disponíveis para funcionar como espaço de teste, o que eu vejo é a possibilidade de estar na linha da frente, poder também acelerar aquilo que são as áreas do ecossistema que temos digital e poder ter aqui verdadeiros interfaces para partir de um projeto mobilizador, para semear o que possam ser interfaces em áreas tão relevantes, como a questão da gestão remota, a questão do 5G, as questões, obviamente, dos softwares que estão, de facto, associados, as questões, obviamente, das baterias, dos parques inteligentes, tudo questões que estão tão ligadas ao nosso programa mobilizador. E vemos, obviamente, aí também uma questão interessante, que é, na diversidade da utilização dos veículos autónomos, há uma questão muito interessante, que é, nós vemos as questões da alta densidade como grandes desafios, mas também na baixa densidade há imensos desafios em termos de utilização, talvez a vertente mais inclusiva, como referiu, possa ser uma área onde aqui, também no seguimento deste posicionamento, possa ser mais desenvolvida e, com isto, de uma forma colaborativa e tendo, obviamente, aqui também grandes empresas do nosso ecossistema, a maior, do ponto de vista digital, a Capgemini, poder, obviamente, dar aqui um impulso grande, numa das grandes tendências, também a todo o valor aqui criado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Paulo. Agora, passando aqui para o Sr. Presidente Luiz Ribeiro, vou fazer outra vez aqui a uma pergunta provocadora, falando um bocado diferente, falávamos, falávamos aqui há uns dias e, assim, confiava naquele pombo, se abrisse o capô de um carro autónomo, tivesse algum pombo, confiava no pombo, isto tem jeito de purificação e a outra pergunta é, tem tanto, a NSR, tem tanto empenho a aumentar a segurança rodoviária, fez, por exemplo, a campanha agora chamada Fátima Segura Depende de Todos, e, portanto, a pergunta é, na perspectiva da NSR, como é que vê o Autonomous Driving, que está quase a chegar, é já para o ano, é o que todos os anos dizemos que é já para o ano, mas está a chegar, como é que vê o papel da NSR nesta evolução e na introdução? Em primeiro lugar, obrigado, Elon Musk, porque penso que vai chegar mesmo já, mas, e queria só reificar aqui uma coisa, as publicações que eu tenho feito na área académica não têm a ver com esta área de veículos autónomos. O pombo, o pombo sim, sim, aliás, o nosso passado ensina-nos claramente que dependemos muito dos pomos, os pomos-correios. Eu, por exemplo, tenho um pombalo perto de casa, tenho um pombalo perto de casa, e a coisa corre bem para uns pomos, outros não, chama-se survival of the fittest, aquele que está mais adaptado às circunstâncias, sobrevive e faz outros voos e não volta a fazer a mesma agneira. E a agneira quer dizer que pousam lá no terreno e são comidos pelos cães. Contextualizando isto, que há aqui um potencial de aprendizagem, em relação aos pombos, efetivamente, como disse o colega, o keynote speaker, nós não podemos pensar nestas coisas como sejam completamente à prova de falha. Nós temos de nos habituar que as máquinas, com inteligência artificial, machine learning, etc., vão cometer as neiras, vão fazer as neiras, mas é natural que façam as neiras. Ora, o que não é natural é que façam a mesma as neiras duas vezes, e repetidamente. E, contrariamente àquilo que se vê hoje em dia, aliás, os próprios pomos que lá em casa aterram-lhes com a senga safarra dos cães, não aterram lá mais vezes nenhuma. Mas o que eu tenho a certeza, efetivamente, e o que nós devemos caminhar é para que, efetivamente, estes veículos com cada vez mais automação, mecanismos automáticos de condução, de ajuda à condução, não cometam as mesmas as neiras. E, infelizmente, eu não posso dizer isto, não posso dizer o mesmo dos humanos. morrem 600 e tal pessoas por ano, em média, em Portugal, mais de 2 mil ficam feridas, acidentes continuam a acontecer, e por erros que são repetidos. Pronto. Isto representa-nos 3% do PIB, a todos nós, contribuintes, e a pergunta que eu posso devolver, efetivamente, é não vamos começar a confiar mais nos automatismos. Nós confiamos nesses automatismos, e eu vou lhe dizer, na parte da mecânica, por exemplo, que um automatismo, eu gosto pouco de falar de veículos autónomos, dá a ideia de que eu digo-lhes, olha, eu quero ir para ali, e ele diz, hoje não, porque eu tenho autonomia, só autónomo vou por ali. Não é bem assim. Eu acho que temos que falar de automatismos, e ajudas automatizadas à condução. E nós estamos habituados a elas. Está bem, eu, quando aprendi a conduzir, carregava no ABS, e aquilo causou-me uma certa impressão. Sentiu o pé a tremer e a saltar. Depois aprendi, e percebi claramente que um claro automatismo, uma ajuda à condução, este ABS é uma ajuda à condução, nós já lhe habitávamos a conduzir com isso. E agora, voltando aos pontos, voltando aos pontos, porque é uma analogia muito engraçada. Dizia um colega meu na NSR, que é uma pessoa com muita cultura, e com um grande senso de humor, sentido de humor. Nós temos que voltar ao sistema antigo, porque antigamente, as pessoas da geração anterior e anterior, confiavam nos animais. Nós confiávamos no cavalo, porque tínhamos uma certa confiança, que o cavalo não só não se ia espetar contra a primeira árvore, não ia bater contra o outro cavalo, não ia saltar da ribanceira abaixo, pois passámos a ter nós a competência, digamos assim, para tomar conta das máquinas que nos levam de um lado ao outro. Temos que voltar a confiar em alguma coisa. Temos que confiar, como quando entramos num metro que é completamente automatizado, quando entramos num avião cujos automatismos são bastante elevados, as aterragens devem ser feitas e os descolamentos devem ser tendencialmente de modo automático, mas temos alguém lá por trás que tomou uma decisão que quando a coisa não corre bem. E aqueles acidentes, aquelas questões que aconteceram, que foram apresentadas anteriormente, confundir o sinal do Burger King com um stop, eu penso que tenha sido patrocinado pelo Burger King, este bairro, mas já vá. Mas é uma coisa que é facilmente resolvida. Se eu estiver por trás e o meu carro vai aprender a próxima vez, da mesma maneira que eu não sei qual vai ser a minha reação, se for tranquilamente a conduzir aqui por Lisboa e de repente me aparecer um elefante à frente. Não sei, nunca me aconteceu. Eu não sei qual vai ser a minha reação e tem que estar preparado para que um veículo com ajudas autónomas à circulação e à locomoção também não saiba o que é que há de fazer. Também não saiba o que é que há de fazer. Eu acho que temos que... Estas coisas vieram para chegar. Agora, temos que ter algum cuidado porque é assim, uma coisa são veículos autónomos e o conceito de autónomo eu acho que está relativamente longe. De autónomo como nós na linguagem comum percebemos que é uma coisa autónoma, tem vida própria, anda, faz... Não, não. O que nós temos que pensar que efetivamente é que cada vez mais temos ajudas automatizadas que nos permitem, enfim, de alguma maneira de tornar autómatos alguns das skills, das competências que temos para conduzir um carro. Isso é um ótimo ponto. levam-nos agora para pensarmos. Os carros autónomos vêm, portanto, a ANSR, percebo, vai-se lá pela segurança, mas não está contra, portanto, vai ajudar a confiança dos cidadãos a poder adotar. É a conclusão que eu posso tirar. Há uma transformação de mentalidades, mas temos que os testar, não é? E vai haver um período de transição, é assim que eu entendo. votando ao Sr. Presidente do Fundão, Paulo Fernandes, testar em ambientes reais é imprescindível, de forma progressiva. E nós temos vindo a conversar e pergunto-lhe o que é que o Fundão, o Fundão tem algum interesse nisto, não tem interesse nisto, o que é que está a pensar nesta matéria? Bom, olha, é uma excelente questão. Nós fomos o segundo lugar em Portugal que criou um Living Lab. Estamos há mais de uma década, foi quando avançámos com o nosso plano de inovação, os Living Labs estavam a ser disseminados um pouco pelo espaço europeu, em termos da sua acreditação, certificação, e nós achámos que devíamos avançar nesse caminho na altura até como um modelo de o que é que podia ser a criação ainda de um emberbe e pouco provável ecossistema digital. Nós na altura começámos com três, quatro engenheiros informáticos, hoje somos mais de mil, estão numa cidade de três mil pessoas, aí mostra bem o que é que foi, o que é que aqui aconteceu, mas reconheço que a questão de avançarmos com abordagens em termos de contextos mais reais e posicionarmos o nosso território, essa capital territorial que no interior do país será um bom ponto de partida que temos obviamente em abundância, por assim dizer, relativamente a outros modelos de massa crítica, foi um fator absolutamente chave. Depois disso, já utilizámos um modelo Living Lab já mais especializado, ou seja, de um Living Lab mais geral em termos da perspectiva de teste em contexto real na vertente da Agrotec e começámos com um centro de demonstração e testes da Agrotec aberto ao mercado internacional e percebemos de outra questão que quando estamos a falar já de TRLs mais avançados, muitas vezes estão ali naquilo que também chamam já o segundo val da morte, porque há um primeiro e ali já estamos no segundo val da morte, muitas das ideias, muitos daquilo que está ali quase pronto para poder eventualmente ser transferido, haver uma transferência tecnológica, não tem sítios em preço, em contexto, em possibilidade de fazer a interligação com o próprio cliente, potencial cliente, no caso do Agrotec, nós juntávamos tecnólogos e agricultores e com isso esse mix tem trazido muito melhores soluções, tem feito uma coisa que também ajuda que é acelerar o evitar do disparate, ou seja, evitar que algo por alguma razão, seja de mercado, seja tecnológica, não faça sentido e isso em Portugal às vezes não estamos tão habituados, às vezes é preciso o contexto real ajuda a despistar caminhos e isso é também muito relevante para podermos ser eficazes. Por isso nós vemos e foi assim também que nos posicionamos nestas agendas da mobilidade um território como o nosso com características tão diversas, com altitudes diversas, com estações do ano tão definidas, com condições desde a autostrada ao caminho ao caminho a florestal com orografias complexas, com zonas mais cinzentas, zonas com muito maior conectividade, ou seja, com estas complexidades e com esta diversidade pode ajudar e sobretudo facilitando a interligação entre o que é as características do município, o que é que são os sistemas tecnológico e científico, o que é que são as empresas tomadoras da tecnologia, o que é que são as entidades reguladoras e como tal nós hoje vemos muito esta passagem do que são a componente dos laboratórios do Living Lab também para a oportunidade que as zonas livres tecnológicas nos trazem e está aí obviamente no painel quem pode obviamente também expressar a relevância de ter as entidades reguladoras na primeira linha da construção de caminhos não trilhados e isso é muito importante Sr. Presidente não roubo a pergunta seguinte era precisamente essa a ponte que eu queria fazer agora então a NSR quiser uma pela segurança qual é o papel da NSR nos testes reais vai ter um papel ativo que papel é que vê eu queria corrigir aqui uma coisa quando se falou há pouco relativamente a NSR incentivar nós temos uma missão muito clara que é o planeamento e a coordenação ao nível das políticas do governo para a segurança rodoviária e obviamente como todos nós sabemos aqui provavelmente fazer cumprir o código da estrada bom dito isto a NSR neste momento o que faz é de facto estar em todos os fóruns internacionais ir absorvendo e contribuindo obviamente dando os nossos contributos estivemos no início fomos um dos sete a oito países que promoveram esta alteração à convenção de Viena que permite incluir nesta convenção esta amenda a questão dos veículos autónomos autoautomatizados estivemos também e continuamos a trabalhar nestes grupos no WP1 das Nações Unidas estivemos também na GENES e fomos coordenadores de um grupo de trabalho a nível nacional justamente para promover e para legislar e regular o teste de veículos autónomos e automatizados em Portugal nas nossas estradas ainda não esse trabalho ainda não viu o lujo do dia mas irá haver um dia deste porque nós estamos perfeitamente conscientes é altamente provável que Portugal não vá fabricar carros no entanto pode constituir-se como um país onde se possam fazer testes aos veículos autónomos possam fazer testes às componentes dos veículos autónomos e isso como melhor do que ninguém esta plateia aqui sabe é um motor da tecnologia da inovação e do conhecimento e portanto obviamente nós estivemos na liderança desse grupo de trabalho que promoveu justamente o contexto regulatório destas atividades ainda não está publicado está nas instâncias nós fazemos o nosso trabalho que é entregar as coisas prontinhas depois é preciso o legislador pôr-se em campo são boas notícias são já duram alguns anos mas são boas notícias são boas notícias muito bem então passando agora para uma para uma parte seguinte neste neste congresso famoso também aqui do PRR e o impacto que tem na economia existe uma agenda mobilizadora que é o Ruto 25 onde a Câmara de Novoção do Fundão faz parte e tem um papel muito específico a Câmara Municipal do Fundão e eu aproveito para perguntar Sr. Presidente Paulo Fernandes o que é que motivou o Fundão a entrar e o que é que espera realmente atingir no fim do projeto Bom, nós nós no Ruto 25 temos várias demos não é? Temos salver cinco demos que vão estar desenvolvidas a partir daqui algumas que podem aproveitar aquilo que é o nosso espaço urbano e a interligação com a nossa rede de área mais remota ou seja a questão da aplicação quer do 5G quer depois também as questões da gestão em espaços mais remotos é uma área onde nós nos posicionamos depois a questão de vamos chamar da parte mais mais urbana em termos quer do desenho urbano da cidade em termos dos parques inteligentes e também o desenvolvimento dos sistemas de bateria e a sua conexão com o espaço o espaço urbano em termos de ordenamento urbano da cidade são questões que para além de funcionarem como campo de ensaio campo de teste campo eventualmente até no futuro campo de demonstração porque ter demonstradores é muito importante para continuar a atrair conhecimento mais intensivo e obviamente capital mais intensivo para continuarmos no caminho do desenvolvimento do desenvolvimento tecnológico não deixam também de ser upgrades ou seja sistemas de qualificação daquilo que é a realidade urbana a interligação com o cidadão a qualidade de vida sobretudo uma cidade que se posiciona obviamente nos poucos minutos como devem calcular que se posiciona como um lab estas abordagens são muito interessantes e muito integradas muito holísticas e aqui podem obviamente ser desenvolvidas no final do dia é claro que se pudermos neste cluster neste verdadeiro cluster que está a ser formatado e que existe obviamente relativamente ao desenvolvimento da autonomia dos veículos se algumas dessas vertentes em termos de interface possam aqui ficar a desenvolver-se de forma mais permanente isso é um fator hoje de enorme competitividade para o nosso país para a nossa região para o meu concelho e isso é uma vantagem que não podemos deixar de olhar em termos do futuro próximo Muito bem muito obrigado vejo aqui um ecossistema vejo aqui que é o ecossistema que também o preocupa e por falar agora em coisas muito práticas se um veículo autónomo passar por um sinal vermelho ou excesso de velocidade para quem é que vai a multa? Vai para o condutor ou o dono do veículo ou vai para o construtor do automóvel? Como é que a ANSR vai abordar estas questões? Tem gente de brincadeira que estou aqui a colocar Eu só soubesse a resposta a esta pergunta e poupava muito trabalho aos meus colegas que andam nos grupos internacionais a perceber onde é que está no fundo o que acontece é que o que nós temos o quadro que nós temos hoje em dia baseia-se em duas convenções que já com um crito nada mais velhas que eu a última de 68 que é a convenção de Deus de Nebre e a convenção de Viena onde todo o foco da responsabilidade da atuação digamos assim do veículo na estrada é centrado o condutor e isso vai deixar de ter que ser assim pronto agora a partir do momento em que nós ligamos estes sistemas de condução automáticos não estou a falar de um veículo autónomo nós ligamos um sistema de condução automática em que momento é que fazemos a transição entre a responsabilização do condutor e este sistema automático será que a responsabilização tem que ser partilhada se é só do condutor ou se é de uma entidade que não tem personalidade jurídica para ser digamos assim para pagar uma coima tem não tem enfim para uma coisa criminal é mais complicado isto é um problema claramente complicado é delicado é um tema de grande de grande debate e de grandes obras de investigação ao nível dos juristas ao nível dos seguros etc etc de momento não sei o que eu lhe poderia dizer é que nos dias de hoje um veículo qualquer que seja que passa um sinal vermelho que passa um radar recebe uma carta minha assinada pronto enfim obviamente tem aqui tem uma assinatura de uma pessoa que já sabem quem é portanto obviamente já não é o Estado naquela coisa indiferenciada que vocês pagam uma multa pagam a mim tem esta cara tem esta fisionomia no entanto efetivamente é preciso identificar quem é o condutor portanto sabemos quem é o veículo quem é o proprietário do veículo é preciso que se identifique quem é o condutor e aqui é que está a questão nos dias de hoje e no futuro essa é uma das questões que é aquela questão dos não sei quantos milhões que temos aqui que resolver e que será resolvida a breve texto não sou tão otimista como o Elon Musk mas será resolvida terá que ser resolvida sim deixe-me fazer um follow-up desta pergunta portanto é importante perceber pela sua resposta que é importante identificar quem é o responsável por aquela contraordenação não é? quem entrou em contraordenação não é? e esse é o tema que não está ainda resolvido muito bem é o que eu entendi mas está mas está em processo de não está em discussão tem a apreciação dos foros internacionais há conferências nas universidades das faculdades de direito etc para saber como é que isto resolve não se resolve tão rapidamente a questão dos veículos com sistemas cada vez mais automatizados o que me dão é uma garantia é que eu não espero que eles vão passar um sinal vermelho nem quem ainda deixasse a velocidade e portanto resolvo o problema a montante mas ainda assim havendo acidentes é preciso obviamente perceber onde é que está a responsabilidade as perguntas são futuristas ainda mas vejo que estão a caminho ainda não estão em prática mas estão a caminho para não termos surpresas o melhor é participar no futuro temos sempre surpresas olha então agora passando aqui para o último ciclo do minuto de respostas Sr. Presidente Paulo Fernandes uma pergunta muito rápida quando tivermos em Portugal o primeiro veículo autónomo daqueles que não têm volantes nem pedais é o fundão que vai ser o primeiro proprietário deste veículo ou vai esperar ou vai esperar que esteja tudo testado bom no teste esperemos ter alguma coisa a dizer sobre o assunto eu não sei se seremos os primeiros obviamente a ter os veículos mas obviamente estaremos talvez melhor preparados para fazer boas escolhas relativamente aos veículos que possam estar disponíveis no mercado o que eu também espero é que possamos ter uma visão muito mais interoperacionalidade das coisas isso é um fator crítico ainda agora na resposta anterior percebemos e muitas vezes a ligação das questões para ganharmos este desafio não só na tecnologia não só na componente vamos chamar informativa mas também na componente vamos chamar cidadã e também nos outros desafios no desafio ambiental eu estava a pensar como é que os veículos elétricos autónomos e as economias circulares de proximidade nomeadamente de carbono como é que estas conexões se podem cada vez mais colocar ou a relação entre todo o sistema da vida prática das pessoas dos verdadeiros bairros digitais que estão aí ao nosso dispor nomeadamente também na ligação com o PRR e aquilo que é toda a mobilidade inteligente e os modelos também colaborativos que muitas vezes não é a tecnologia mas a inovação social que também traz que novos negócios que novos processos colaborativos eventualmente vão trazer todas essas dinâmicas e é nesse caminho quando um dia poder sentar num veículo desse espero que ao sentar-me nele estas abordagens também possam possam lá estar e possam obviamente ser ser feliz nessa nessa experiência que obviamente há até menos menos riscos seguramente do que aquela que hoje temos como aqui já foi referenciado mas acima de tudo também poder a partir a partir daí ter a conexão com todas as outras dimensões do que é hoje a vida do dia a dia Muito obrigado então passamos para a última pergunta do debate passando para si senhor presidente que mensagem final quer deixar então falámos então destes só tivemos aqui meia hora mas já falámos de umas temas interessantes que mensagem final é que quer passar a audiência e quem nos ouve presencialmente e online que mensagem quer passar final sobre a adoção e como é que Portugal vai evoluir que mensagem quer passar final também pego um minuto em relação a estas questões de veículos cada vez com mais automação eu gostava que no futuro efetivamente todos nós independentemente das nossas condições físicas e mentais pudéssemos entrar dentro do veículo e ser usados a algum sítio portanto sem dúvida que esta questão dos veículos automatizados e cada vez mais automatizados é também uma questão de inclusão social todos nós devemos ter direito a fazer uma coisa dessas por outro lado é preciso ter alguma confiança nos sistemas os sistemas que são desenhados para intrinsecamente serem seguros são seguros por defeito eu não estou a dizer que efetivamente o sistema de transporte aéreo seja 100% fiável mas claramente é um sistema que é desenhado para ser seguro eu não concebo que um sistema como o transporte rodoviário nos dias de hoje tenha o equivalente a três aviões a querem todos os anos claramente o sistema de transporte aéreo foi desenhado e está regulado para ser intrinsecamente seguro e é isso que nós temos que fazer qualquer que seja o nível de automatismo no transporte terrestre temos que pegar nas boas práticas e tornar este um sistema seguro não é concebível que efetivamente nós possamos tolerar os acidentes na estrada aliás as consequências dos acidentes na estrada e obviamente também vejo cada vez mais a automação o sistema de ajuda à condução os sistemas intrinsecamente seguros que estão agora obrigatórios desde recentemente que vem obviamente ajudar e claramente ajudar a que a sinistralidade na estrada deixe de ser a primeira causa de morte entre os 5 e 29 anos e que represente tanto dinheiro ao rebolso dos contribuintes e evidentemente deixe de ser uma coisa com que nós possamos viver eu diria com alguma displicência e deixar que efetivamente por exemplo no caso português os nossos jovens morram na estrada e de facto não devia acontecer é intolerável é intolerável é intolerável muito bem muito obrigado concluímos assim este painel de debate quero agradecer aos nossos convidados por estarem connosco obrigado a nós a responderem perguntas sobre pombos sobre se estava ou não estava um pombro dentro do capô e perguntas difíceis sobre como é que vamos introduzir isto no interior não só nas grandes cidades e depois também com a nossa com a nossa regulação muito obrigado muito boa tarde e até já obrigado